Já na abertura do programa, um fato em que exibimos ontem na programação a respeito daquela, vou colocar já como praticamente uma chacina, praticamente uma chacina. Imagina você um fato aonde você quer reunir os seus amigos para comemorar o aniversário de uma criancinha de apenas um ano de idade. Vem cá amigo, vem cá fulano, ô vizinho, coloca aqui, bebidinha, coloca aí um tiragosto. Pessoas humildes na zona rural de Barra de Santo Antônio, Fazenda Santa Rosa. De repente, dois marginais, dois vagabundos aparecem, abrem fogo. Segundo informações, o garupa, aqui ó, moto em movimento, saiu metendo bala. Duas pessoas morreram no local. Aliás, uma pessoa morreu, uma outra foi socorrida e uma terceira entre a vida e a morte. Mas todos os detalhes, dando sequência no que você viu ontem aqui no Plantão Alagoas, a gente vai saber com o Adso. Direto, ao vivo, com o repórter Wadso Corrêa, que está no sexto distrito policial, em Cruz das Almas, para falar sobre a investigação daquela tentativa de assalto que acabamos de falar na Barra de Santo Antônio. São informações quentes e atualizadas a partir desse momento. Wadso, antes de saber a respeito em que andamento está essa investigação, eu gostaria de saber, a população parece que está um pouco chateada com terceira companhia lá de Paripoera, que cobre a Barra de Santo Antônio. Porque naquela área a polícia não entra, né? Naquela área parece que é um pouco esquecido por parte da polícia militar. Não é isso, Wadso? Bom dia para você, meu irmão. Oi, Fábio, bom dia para você, bom dia a todos de casa. A gente continua atualizando sim, vou trazer detalhes sobre a questão do policiamento lá naquela região, no litoral norte, na fazenda Santa Rosa, um local de difícil acesso. Eu vou comentar já sobre esse assunto, mas a notícia mais quente é que a polícia conseguiu localizar a pessoa que fugiu abandonando a moto. O comparsa, o comparsa daquele que foi morto, a gente mostrou aqui no plantão Alagoas, que foi espancado pela população após sair atirando ao esmo, atirando para tudo que é lado, ferido as pessoas, durante essa festa de uma garotinha, de um garoto, de um ano de idade. Como você bem falou, era para ser um dia festivo, um dia de comemoração para essa família, mas infelizmente terminou em uma tragédia. É a palavra que se encaixa aí, uma tragédia. Mas a polícia não é tola, é ágil e já conseguiu, olha, já conseguiu, já estou dando primeira mão para você, se não exclusivo, né doutor? Já pode dizer, exclusivo, que a polícia já identificou, identificou o suspeito que participou desse latrocínio. Eu vou conversar com o delegado Roberto Davino. Delegado, muito obrigado por sua participação, sempre ao vivo no plantão Alagoas, para a gente contar esses casos aí que são de arrepiar. Não é uma festa, uma criança comemorando o seu aniversário, quando dois homens chegam anunciando o assalto. Bom dia. Bom dia, Valdes, bom dia, Fábio, bom dia, telespectadores. Mais uma vez, em virtude de estar respondendo pela delegacia de Paripuíra e Barra de Santo Antônio, tendo em vista a delegada Lácia Maria Tereza, a nossa amiga, e está em férias, nós estamos respondendo. E mais uma bronca que vem na área, e nós tomamos conhecimento do fato, mantivemos contato com a equipe, a equipe muito inteligente, conseguiu esclarecer de imediato o que ocorreu. E ontem, eles conseguiram identificar o segundo elemento que tentou assaltar aquela festa. Um deles foi espancado, não digo pela população, de repente, pelos participantes da festa, ou as pessoas que... Uma reação, né, doutor, nesse momento, porque vem tiro de lá pra cá. O cara dá uma margem à população, o pessoal revoltado com as mortes, não teve que fazer outra coisa. Exatamente, é uma reação que, no nosso entender, é desnecessária, mas o momento é que diz, né? A gente não pode, porque a gente não estava lá, então o momento é que diz. Eles fizeram, reagiram, dois foram baleados mortalmente, um foi baleado, foi para o HGE e já está em recuperação, e o outro era o meliante, que foi espancado até a morte, o corpo ainda está no IML. Hoje cedo eu ligava para o IML para saber se os familiares já apareceram, para poder nós identificarmos, mas não foi possível ainda, os familiares não foram. O que eu quero destacar é a diligência, a rapidez da equipe da Barra de Santo Antônio. Polícia Militar e Polícia Civil conseguiram esclarecer em tempo recorde, e agora vamos fazer o procedimento, que é o inquérito policial. Fábio, detalhe, viu, detalhe. Eles chegaram nessa festa, era por volta das oito e meia da noite. Oito e meia da noite, quando estavam partindo o bolo, depois de cantar o parabéns para essa criança de um ano de idade. Foi quando eles chegaram no cedo assalto. Detalhe, detalhe, essa mesma dupla cometeu assalto na rua de trás do povoado Santa Rosa. A gente tentou localizar essa vítima, mas com medo, ela não quis gravar com a gente quando a gente esteve lá durante o final de semana. Ou seja, eles já cometeram um assalto na rua atrás da festa, foram para a rua da festa e anunciaram o assalto. Eles tentaram assaltar. Ou seja, já se encaixa o crime de latrocínio, que é uma pena dura, é uma pena de crimes contra o patrimônio, de 20 a 30 anos de prisão, né, delegado? O latrocínio é um crime de uma pena bastante alta, né? É o homicídio seguido de roubo, ou vice-versa, o roubo seguido de homicídio. Então existe um agravante, a pena é pesada. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Como polícia, é prender o autor que está vivo, já tem diversas passagens, tem mandado de prisão em desfavor dele, então nós vamos prendê-lo. É questão de tempo só para prender e fazer cumprir a lei. Delegado, 181, a população que está assistindo agora, você do Litoral Norte, você da capital, você de toda Alagoas, está assistindo o plantão Alagoas agora, 181. Se você sabe quem é essa pessoa que participou, que voragiu dessa tragédia, desse aniversário, lá na Barra de Santo Antônio, entre em contato agora. A polícia já identificou, já sabe quem é. A moto utilizada no crime é produto de roubo. A polícia também está levantando para encontrar o verdadeiro proprietário dessa motocicleta. Então, a polícia está fazendo o trabalho dela, está fazendo o trabalho dela. Inclusive, esta semana, o delegado Roberto Davini, toda a sua equipe, vai ouvir a testemunha que sobreviveu, Fabio Araújo. Vai ouvir essa testemunha. Ela é muito importante para contar a dinâmica. Como foi que aconteceu? Como é que eles chegaram lá nesse local? Se eles já foram atirando? Se houve reação? Essa testemunha é importante nesse inquérito, né, delegado? Exatamente. A testemunha é importante que ela vai narrar o fato onde ele esteve presente, onde ela verificou tudo. E, inclusive, segundo o informe, ele partiu também para a reação. Mas aí foi baleado, foi socorrido. E a gente, o nosso trabalho, nós estamos fazendo. O autor, um dos autores, como eu disse anteriormente, está no IML. O outro está foragido. O que nós precisamos, se alguém sabe onde ele está, nos informe. Porque nós já sabemos quem é ele. Tendo uma informação, a gente vai buscá-lo onde ele estiver. Ok, delegado. Muito obrigado. E retornando aquela pergunta, retornando aquela pergunta inicial, Fabio Araújo, com relação ao policiamento ostensivo na região da Fazenda Santa Rosa. É um povoado de difícil acesso. Eu estive lá, nesse povoado. O povoado fica um pouco mais na divisa com o município de São Luís do Quitunde. É uma estrada de terra batida, de estrada ruim, mas a população está com medo. Para você ter ideia, a partir das seis da noite, as pessoas não cruzam mais o povoado. Ou seja, ninguém se atreve a sentar na porta de casa para tomar um ar. Para chegar e dizer, o dia foi cansativo, o dia foi pesado do trabalho, mas o medo impera lá. Inclusive, surgiu um áudio na internet, no dia do fato, que os criminosos retornariam, doutor Davino, para justamente retaliar a morte do compasso. O senhor teve acesso a essa história do áudio que circulou lá, que causou medo desse povoado? Sim, tive essa informação através da própria prefeita da Barra de São Miguel e dos policiais e pedi apoio. Liguei para o doutor Carlos Reis, que é o nosso delegado-geral, e ele ligou para o comandante da PM e foi uma equipe do BOP para lá e uma equipe da asfixia para o local, para dar proteção ao ambiente, à região, para evitar que... Às vezes é só conversa, mas a gente não pode ficar na conversa. A prevenção morreu de velha, como dizem os nossos avós, né? Exatamente, a gente não pode ficar é ou não é. Então vamos mandar o pessoal, porque se for, nós estaremos esperando. O que dificulta, delegado, lá é que é uma região que não tem telefone, não tem área, ou seja, para pedir o socorro através de 190, a população fica presa, porque não tem condições. Só se comunica através da internet. Então é um local de difícil acesso, como falei, estrada ruim, não tem comunicação adequada. Então isso pode retardar qualquer situação que aconteça no povoado. Mas a polícia está atenta, policiais do terceiro batalhão, da terceira companhia independente, lá de Paripuera, que cobre toda aquela região. Está ciente da problemática lá naquela região. Então todo mundo é de olho a essa situação. E a qualquer momento a gente pode trazer as informações da prisão desse envolvido nessa tragédia que acabou escapando. Ou seja, abandonou a moto, entrou na mata, mas a polícia já identificou. E se você souber, 181 é o disco de denúncia da Polícia Civil. Delegado, muito obrigado por sua participação com a gente ao vivo no Plantão Alagoas. Essa semana vai dar continuidade, ouvindo a testemunha-chave. Ela presenciou, ela ficou ferida com os disparos de arma de fogo dos criminosos. E a gente vai saber em que situação vai ficar. Ele vai responder pelo crime de latrocínio, de 20 a 30 anos de prisão. Eu volto com você aí no Estúdio Fábio.